Item de número 4, processo número 485005472 de 2014, proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa número 631 de 2014, que estabelece os critérios e procedimentos para revisão da alocação de cotas de garantia física e de potência das usinas hidrelétricas enquadradas na Lei nº 12.783, de 2013, às concessionárias de distribuição. Relator diretor, Reive Barros. Em 25 de novembro de 2014, a ANEL editou a resolução normativa 631, a qual estabelece os critérios e procedimentos para revisão da alocação de cotas de garantia física e de potência das usinas hidrelétricas enquadradas na Lei nº 12.783, de 2013, às concessionárias de distribuição. Em 29 de janeiro de 2015, através da resolução 631, foi retificada em função da identificação de diferenças nas garantias físicas consideradas no cálculo de alocação para os UHS da CHS e as garantias físicas e gêneros disponíveis no ambiente de contratação regulada, decorrente de alterações na garantia física da PCH FUNIL, Bahia, e da correta consideração dos montantes alocados aos consumidores abrangidos pela Lei nº 11.943, de 2009. Em 17 de julho de 2015, foi publicada a resolução 1922, estabelecendo as cotas de garantia física e de potência referente à UHE Paranapanema, destinada às concessionárias de distribuição do Sistema Interligado Nacional. Em 28 de julho de 2015, foi editada a resolução 1925, alterando a garantia física alocada às concessionárias de distribuição em função da edição da vida provisória 6.677, de 22 de julho de 2015, e também da alteração das garantias físicas das PCHs Porto Goiás, Cajuru e Martins, decorrente da portaria MME 30.2015. Em 18 de agosto de 2015, foi editada a vida provisória 688, alterando a Lei nº 12.783, no intuito de conceder ao Conselho Nacional de Política Energética a prerrogativa de estabelecer a forma e destinação e os respectivos montantes de garantia física a serem alocadas às concessionárias de distribuição oriundos de usinas hidrelétricas existentes em processo de licitação, o que pode resultar em variações nos montantes de cotas alocadas. Ademais, a CCA identificou que a garantia física da UHE Coraci Nunes e da PCH Rochedo, consideradas na alocação de cotas na 6.3.1, estão em desacordo com os valores definidos na portaria MME a 185 e na resolução 169 de 2001, respectivamente, o que exige adequação. Em 13 de outubro de 2015, a SRM e a SRG, através da nota técnica 218, apresentaram propostas de aprimoramento da resolução 6.3.1 para apreciação da diretoria e posterior instauração de audiência pública. Em 19 de outubro de 2015, o processo sendo distribuído é o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 94.2796. Na verdade, é uma simples proposta de modificação que, de certa forma, vai resolver um problema de qualquer alteração que venha a ser feita. Hoje, a alocação de cotas se dá mediante a definição associada da usina por potência e a proposta que se avance ao invés de potência por percentual, porque aí não precisa a cada alteração que venha a ser feita estar republicando o anexo da resolução. O relato dos fatos demonstra que o valor da garantia física alocada às concessões da atribuição possui uma grande mutabilidade em função de imprecisões dos valores inicialmente considerados e de atos normativos subvenientes à resolução 6.3.1, os quais alteraram as condições previstas na ocasião em que a resolução foi editada. Prevendo essa possibilidade de alteração dos valores, a própria resolução 6.3.1 tratou a hipótese de redução da garantia física alocada em cotas. Todavia, essa resolução não estabeleceu claramente o rito pelo qual essas alterações deveriam observar. Essa questão foi primeiramente enfrentada no tratamento do efeito da medida provisória 6.7.7. Na ocasião, foi identificado que a alteração dos anexos da resolução 6.3.1 não demandaria alteração no conteúdo normativo dessa resolução. Dessa interpretação, resultou que a adição da resolução 1925, que alterou os anexos da resolução 6.3.1, contemplando ainda a alteração da garantia física dos aproveitamentos elétricos, portugóis, cajulú e martins, não obstante, foi observado que o processo necessário para conferir eficácia a avaliações na garantia física alocada em cotas poderia ser mais eficiente. E, nesse sentido, a SRM e a SRG propuseram que, em vez de homologar o volume de garantia física alocada à ANEL, homologue a participação percentual de cada distribuidora da garantia física, cabendo à CCE a conversão dessa participação em montantes, a partir da atualização do volume total de garantia física disponível para alocação. Assim, caso ocorram alterações no volume de garantia física alocada em cotas em relação à usina hidrelétrica participante do mecanismo, não haveria necessidade de alteração dos anexos da resolução 6.3.1, pois os percentuais de cada distribuidora para cada ano aplicado a esse volume seriam fixos. Segundo as próprias superintendências, apesar desses expedientes já terem sido utilizados na alocação das cotas da UHE para a Napanema, através da resolução 1922, caberia ainda definir duas questões que não estariam claras na resolução 6.3.1. Quais sejam? A primeira, o mercado de referência a ser utilizado na alocação de cotas incrementais de usinas não contempladas nos anexos da resolução. E, segundo, o rito de redefinição dos percentuais a partir de 2018. Para o primeiro ponto, foi proposto que o mercado de referência para a alocação das cotas incrementais observe o mercado faturado para cada distribuidora nos 12 meses, encerrados em agosto do ano anterior ao da alocação, de maneira coerente com o comando do artigo 2º da resolução 6.3.1. Quanto ao segundo ponto, as superintendências recomendaram que as revisões dos montantes alocados que ocorrerão a cada 3 anos sejam realizadas por edição de resolução homologatória que fixe os novos percentuais visando a proporção do mercado observando o estoque de cotas alocadas. A alteração da resolução 6.3.1 depende da realização da audiência pública para que seja submetida à sociedade a proposta de inclusão de novo dispositivo, o artigo 1º, e a revogação de dois parágrafos do artigo 4, conforme o texto a seguir. No artigo 1º, parágrafo 1º, as revisões de que trata o capto serão realizadas a partir da edição da resolução homologatória que defina os percentuais de garantia física de cada usina em regime de cotas alocada a cada concessionária de distribuição a cada ano ressalvado do exposto no artigo 4. E no parágrafo 2º, as usinas delétricas ingressantes no regime de cotas entre revisões de que trata o capto serão alocadas às concessionárias de distribuição na proporção do respectivo mercado faturado nos 12 meses encerrados em agosto do ano anterior ao ingresso mediante o despacho da Superintendência de Regulação de Serviços de Geração SRG. E no parágrafo 3º, a Câmara de Comerciação de Energia Elétrica deverá apurar os montantes de cotas alocadas à cada distribuidora a partir da aplicação dos percentuais homologados pela ANEL nos termos do parágrafo 1º, sob a garantia física vigente de cada usina elétrica deduzida da parcela não destinada ao regime de cotas. O parágrafo 4º, havendo alteração dos montantes apurados nos termos do parágrafo 3º a ACCE deverá informar anel para fins de apuração no montante de reposição nos termos do artigo 5º. E o parágrafo 5º, para fins de aferição de laço contratual deverá ser considerado 95% dos montantes apurados pelo ACCE nos termos do parágrafo 3º. O artigo 4º, os percentuais de garantia física de cada usina em regime de cotas alocada a cada concessionária e atribuição para o ano de 2015-2017 serão definidos os anexos 1, 2 e 3, respectivamente. Diante do exposto que consta nos processos 48.500.0005472-2014-58 voto por instaurar a audiência pública por intercâmbio documental no período compreendido de 19 de novembro de 2015 a 18 de dezembro de 2015 convite-se a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa 6.3.1.2014 conforme a proposta apresentada pela ESGT anexa a este voto. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por instaurar a audiência pública por intercâmbio documental no período compreendido entre 19 de novembro de 2011 e 18 de dezembro de 2015 com vista a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução 6.3.1.2014. Prost wait.